Tá lá, Hitman, o gareca, controle de movimento Pô, valeu Valeu, não posso pular, não posso socar, opa, posso dar zoom já A fase não tem nada, então pau no cu dessa história Foda-se Já digo uma coisa, gente, quem vem aqui pra ver história, que na live de Cellbit não, aqui não tem moleque que presta atenção em Cinematic não, rapaz Aqui, a gente aqui, ó, puta que pariu, vocês tiveram todo esse trabalho de meses fazendo CG Foda-se Olha aqui, ó, olha a história Olha a história do Hitman aqui, ó Ele tá um socão nesse cara, mas o jogo me impediu, tá? Para de me ensinar, moleque, para de me ensinar Vocês estão ensinando pra um profissional, porra Aqui, ó, é isso aqui que eu vou fazer, ó Isso aqui que eu vou fazer, quebrar pescoço, tá lá, pronto Aqui, ó Ó, disfarce perfeito Valeu, valeu, valeu Me deixa em paz, deixa eu andar Calma aí, calma aí, calma aí Não, eu posso explicar isso aqui, ó Posso explicar isso aqui, cara Calma, galera, calma Calma que a polícia desse jogo é muito potente Eu não sei se eu vou conseguir ganhar Acabou a festa Descansa, 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 descansa Oh, meu Deus, não deu pra roubar a roupa do cara Bom, vocês viram aqui como é... Vocês viram aqui como um jogador nato joga, né? Ó, tá lá, tá lá ele, ó Vermelhinho é o cara que eu tenho que matar Vamos jogar direito, vai, vamos lá Ó, neutralização quieta aqui, ó Durma, durma Mamaminha e a... Entraram? Ah, tá! Não! Ah, tá! Não! Não! Quero sair do armário Saí do armário, tinha homem pelado lá dentro Bora, tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo Just... Act normal Não! Eu puxei a arma! Eu posso explicar! 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 Pelo visto eu tenho que fazer isso de novo Explosivo remoto? Mano, mataram um monte de maluco lá fora Mataram um monte de maluco lá fora Mataram um monte de maluco lá fora, cara Cara, mataram um monte de maluco lá fora Não sei quem foi Meu, não sei quem foi Mataram um monte de maluco lá fora Desce, isso aí Desce lá pra baixo Meu, não sei o que aconteceu Nossa, olha aqui, meu Olha Nossa, gente O que aconteceu aqui? Que horror Gente, tipo Tá ligado? Que horror, meu Nossa, tem um monte de gente morrendo aqui na volta Tá ligado? Ah, tá muito ruim as coisas aqui nessa volta, gente Se fosse vocês, tomava mais cuidado Sei lá, cara Tem um maluco aí à solta Tem um maluco à solta Matando geral Tá lá, porra! Pronto! Mais uma vez O mestre do disfarce Ah, é mesmo? Foda-se Olha aqui como eu vou Putz Não, beleza Eu tenho uma coisa que vai mudar a tua opinião Galera Mudei a opinião do maluco ali sobre mim Calma aí Calma aí Tá lá, tá aceito Calma Calma, galera Oxe, vocês estão muito esquentadinhos Sei lá Eu não estou aqui Eu sou uma ilusão Eu sou uma ilusão Não rolou, gente Só fui dar uma olhadinha Só fui dar uma olhadinha Só fui dar uma olhadinha Que isso, meu? Só fui dar uma olhadinha Pra quê? Que isso, meu? Que isso? Não fiz nada, cara Vai tomar Caralho, moleque Será que fez isso, meu? Comandante O negócio é o seguinte Tá tudo ruim lá Tá tudo uma merda Putz Comandante Opa, não te vi aí, cara Falou, galera Com licença Mais uma vez O mestre A lenda A lenda Como se não fosse nada O cara chegou E saiu Junto com a escuridão, cara Não adianta Não adianta O meu plano pra essa missão É o seguinte, ó Eu vou achar uma... Fudeu, perdi o plano Esqueci Seguinte, eu não posso ter câmeras Aqui perto de mim, não Eu não posso ter câmeras Aqui perto de mim, não, amigo Vai rolar esse bagulho De câmera aqui, não Beleza Já começamos bem Já não tem ninguém Pra nos filmar Fazendo merda mais Eu dei uma merda lá Ó, já distraiu seguranças Que já tão tipo Puta que pariu Alguém fez merda De novo, né Ó, agora... Nossa, agora eu vou mandar Uma jogada Que vocês vão ficar Encucado até Calma Não Não Tá, eu acho que talvez Não tenha sido uma boa ideia A gente começar daquela forma Replanejar missão Não acho necessário, tá Não acho necessário Replanejar Eu acho que o planejamento Tá bom Eu acho que a execução É que não foi muito boa Seguinte Meu erro Foi amar demais Aqui, ó Se liga só Já tem um cara aqui Com a roupa que eu preciso Ah, meu Crime percebido por quem? Meu, deu mó merda lá atrás Liga lá depois Mano, eu já consegui Ir mais longe do que eu deveria É minha chance Calma, é minha chance A mulher tá literalmente Passando ali Só a gente dá ele aqui, ó Ah, meu O que será que é? Cadê a mulher? Cadê a mulher? Ah não, ela sumiu Ah não, tá ali É o cara, não é a mulher Não Tá, vai Segunda opção Ó, se liga só Na minha tentativa De um melhor approach Beleza Well Well Yes Eu não matei Agora morreu Agora morreu Tá lá, amigos Nossa, eu não tô acreditando Eu vou salvar por cima desse save Me obrigando a só jogar aqui Agora minha cama tá feita, entendeu? Não vou mudar de plano Chega aqui se eu tô aqui mesmo Chega aqui se eu tô aqui mesmo, filho da puta Tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo Galera, vocês não vão acreditar Fudeu, tão suspeitando de mim Tá, cadê a mulher? Tá fazendo som como se o cara estivesse me vendo ali Só que eu tô dentro do baú, cara Tá Ela tá muito alto E o lugar que eu tô é um minho Um minho De cara Eu acho que não vai ter jeito agora Que isso? Tá, achamos uma escada Tá, vou tentar levar esse cara naquele armário Meu Deus, eu tô ouvindo muito barulho de porta, cara Tem um cara aqui fora Tem um cara aqui fora Cadê a mulher? Tá lá Nossa, ela tá mais uns bons Dois andares acima Que porra é essa? Olhar Que o garçom Vim entregar comida Olhar Traga comida pra Milady Sou eu, sou eu Cadê? Do outro lado do mundo, porra Calma Ninguém vai lembrar de mim Ninguém vai lembrar de mim, cara Descoberto? Por quem? Não vai funcionar isso aqui, cara Não tem como isso aqui tá funcionando Não tem como Que merda de lugar é esse? Só quero sair daqui Bro Isso aqui é altamente duvidoso, cara Mano, eu fudi o show todo, mano Era pra ser um bagulho de modelo aqui Ah, mano Onde que o Hitman tá esperando ir, cara? Hitman, tão te vendo, cara Ai, meu Deus do céu Eu tô incrédulo que isso vá funcionar Aqui foi o lugar onde eu cometi meus crimes hediondos Mentira, pelo visto foi ali onde tem um cara me olhando e reparando que eu não sou quem eu digo ser Fala, galera O que é o Dahlia Magos? O Supermóvel O que é o Dahlia Magos? Como é que chega lá embaixo? Que porra é essa? Meu, como é que chega lá embaixo? Que porra é essa, cara? Eu tô... Ah Isso aqui não vai funcionar Galera Com licença Ah, eu não pude ir embora Eu não pude ir embora porque eu dei um tirão na cara do maluco Eu não pude ir embora porque eu dei um tirão na cara do maluco É, galera, a tensão é muito grande Olha lá o outro careca Nossa, recém agora era pra gente estar roubando a roupa daquele cara E eu já tô aqui, ó Indo embora Mais um trabalho concluído pelo maior espião brasileiro do mundo Como se não fosse absolutamente nada Eu nem sei quem é esse cara, pra vocês terem noção Eu acho que esse é o cara que eu matei Mas pra vocês verem como eu não tô nem aí Eu só mato Eu só chego, faço o trabalho e vou embora Eu tô tentando pular, tá? Mas o jogo não tá deixando Até desbloqueei coisas, cara Eu nem queria, mas desbloqueei coisas Eliminizaram usando qualquer método, qualquer disfarce Funciona bem Oh, Vênus Surgiu-tão de repente De outra metente Ela veio Oh, Vênus Aguenta a volta A dente se torneu